Ao término do ano escolar, é festa na Escola da Terra Santa de Jerusalém. Em dois dias diferentes, foram entregues os diplomas a 70 crianças que terminaram o ensino básico e a 24 jovens que terminaram o ensino médio e que frequentarão agora a universidade, aqui ou no exterior. Durante a cerimônia, os alunos, seja cristão, seja muçulmanos, puderam mostrar para suas famílias também os seus talentos artísticos. É o dia mais bonito da minha vida. Fiquei esperando por ele desde quando tinha 12 anos. É mesmo muito difícil descrever meus sentimentos. Foram 14 anos de esforços, fadiga e estudo para alcançar essa meta. Pela minha experiência, essa escola é uma das melhores de Jerusalém. A escola foi uma etapa muito importante para todos nós. Aprimoramos nossas competências e conhecimentos. Passamos a maioria do nosso tempo aqui na escola. Passamos mais tempo aqui que nas nossas casas. Continuarei meus estudos aqui em Jerusalém, pois esse é meu país e meu orgulho dele. Participou da festa também Dom Leopoldo Jirel, enúncio apostólico para Israel e Chipre e delegado apostólico para Jerusalém e a Palestina. Na sua saudação, ele ressaltou que a escola da Terra Santa está comprometida no desenvolvimento da pessoa inteiramente considerada, visando a educação de personalidades distintas e fortes que possam desenvolver um papel positivo e construtivo na família, na comunidade religiosa e na sociedade. Este ano é muito especial porque é o primeiro ano que nós temos feito com a escola feminina. É o primeiro em que reunimos a escola masculina e a feminina numa única escola mista, do ensino básico ao ciclo completo do ensino médio. Os alunos também aprendem diferentes línguas, árabe, inglês, francês, italiano, hebraico. Todos têm que aprender essas cinco línguas e é algo muito bom para seu futuro, para poderem viver aqui e encontrar emprego. As escolas da Terra Santa são antigas. A primeira remonta a 1598 e todas se dirigiram sempre a cristãos e muçulmanos para que possam crescer juntos, desenvolvendo uma boa convivência. Os cristãos e muçulmanos, assim que cresçam juntos, assim que realmente há uma boa convivência.